Bom dia. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Quero me matricular aqui. Pois não. Você já sabe qual curso eu gostaria de fazer? Qualquer um. Como assim? Qualquer um. Qualquer merda. Eu só quero o diploma, tá? Tá, mas eu preciso que o senhor escolha um curso pra dar início à matrícula. Tá bom, tá bom, tá bom. Fala pra mim. O que que tem aí? Ok. Tem medicina, comunicação social, engenharia civil, administração, direito, enfermagem... Direito. É isso. Direito. Direito. É bom que eu já economizo com o advogado. O senhor deseja mais alguma informação sobre... Não, não, não. Nadinha, nadinha. Quanto mais rápido começar, mais rápido vai terminar. É isso que importa. Senhor, mas o curso de Direito é um dos mais longos que temos. Quanto tempo? Cinco anos, se o senhor fizer todas as matérias de acordo com o cronograma. Puta que pariu. Algum problema? Puta que me pariu. Algum problema, senhor? Minha filha, eu sou político. Eu tô envolvido no esquema. A federal tá atrás de mim. A qualquer momento eu vou rodar. E a única coisa que eu quero é o diploma pra ter uma sala especial. Caso contrário, você sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou parar numa cela simples, lá em Bangu 1, rodeado de bandido. Bandido, da mais baixa laia. E quando eles descobrirem que eu sou um político, eles vão querer me fazer de molezinha. Ou até pior. Eles vão querer me matar. Então... Eu não vou poder ajudá-lo, infelizmente. Eu sinto muito. Eu não quero ser preso, moça. Eu não quero. Eu tenho família, caralho. Eu não sabia que o político podia ser preso. Eu não sabia. Eu juro que você queria, papai do céu, meu Deus do céu. Eu só queria viver tranquilo nessa cidade bizarra que é essa merda. Eu acho que eu vou poder te ajudar. Como? Nós temos um curso de hotelaria que é mais rápido. São só dois anos. Dois anos é coisa pra caralho ainda. Sim, mas o senhor pode fazer o curso à distância, de lá da cadeia mesmo. É melhor do que nada, né? Sim. Tá bom. Pode fazer minha matrícula. Tá. Então eu vou precisar de algumas documentações, tá? Vou precisar da sua identidade, CPF, comprovante de residência, certificado de conclusão do ensino médio... Peraí, desculpa. Pode repetir? Sim. Carteira de identidade. Não, não, não. Certificado. Certificado de conclusão do ensino médio? Tem que ter isso. Sim, senhor. Meu cu... Posso começar as aulas já mês que vem? Posso começar até mês passado. Tá certo. Então, conforme o senhor estava dizendo para o senhor, o senhor pode estar marcando suas aulas com sua disponibilidade. Os federais! Você nunca vai me pegar! Isso! Sai! Calma! Senhor! Gente! É particular. Em que posso ajudá-lo, senhor? Sai! Me desculpa. Na verdade, eu sou da federal e você tá preso. Tchau!